Baruch Spinoza foi um dos grandes racionalistas da filosofia moderna. Nasceu na cidade de Amsterdã, nos Países Baixos, em 1632, e faleceu na cidade de Haia em 1677. Ele cresceu na Holanda em família judia e foi criado para se tornar um rabino. Naquela época, a Holanda era um dos principais centros da liberdade intelectual na Europa, atraindo pensadores como Descartes e Locke. Descartes foi uma influência importante nos primeiros escritos de Spinoza. Contudo, em um dado momento, Spinoza rompe com o pensamento cartesiano ao rejeitar a ideia de que Deus, matéria e mente são entidades separadas. Para Spinoza, Deus, matéria e mente são três aspectos de uma mesma substância e são inseparáveis. Por defender esse pensamento, ele foi rechaçado por judeus e cristãos e, mais tarde, excomungado e até expulso de Amsterdã, retornando à cidade alguns tempos depois. Spinoza dava aulas particulares de filosofia para viver e também trabalhava como polidor de lentes. Admiradores ofereciam presentes e dinheiro, o que ele sempre recusou. Ao receber uma oferta para ser professor de filosofia na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, também recusou, pois essa posição o impediria de fazer críticas ao cristianismo. Spinoza contraiu uma doença pulmonar, provavelmente devido à inalação de detritos que se misturavam ao ar durante o polimento de lentes. O filósofo morreu pobre e relativamente desconhecido com apenas 44 anos. Por toda a vida, manteve intensa correspondência com outros pensadores, mas publicou apenas dois textos. Todas as demais obras de Spinoza foram publicadas após sua morte. O livro Ética foi publicado quatro meses após a morte do filósofo e é considerado sua obra mais importante. Nele, Spinoza deixa clara sua admiração pelo método dedutivo da geometria. Ele acreditava ser possível utilizar a geometria para se chegar à verdade em outras áreas de conhecimento fora da matemática. O grande objetivo de Spinoza era descobrir um modo de viver que fosse eticamente correto e, ao mesmo tempo, levasse à satisfação pessoal. Spinoza acreditava que entender as leis da natureza era o mesmo que entender a Deus, ou seja, ele defendia o panteísmo, a ideia de que Deus está presente em todos os lugares e em todas as coisas. Por essa lógica, Spinoza elimina a distinção entre o sagrado e o profano, pois se Deus está em todas as coisas, também pode ser encontrado nas coisas profanas. Deus está em toda matéria e em todo pensamento, quer dizer, Deus é uma substância material pensante e essa substância forma absolutamente tudo o que existe. Dê uma olhada. Spinoza via Deus nas coisas como elas são. E na hora que você vê Deus nas coisas como elas são, você é obrigado a aceitar que Deus está, ao mesmo tempo, no pleno desabrochar de uma planta, mas está na atitude mais cruel e perversa de alguém, num massacre, numa violação, numa agressão, numa barbaridade qualquer. Então, Deus não é um julgador que de fora, a partir de uma perfeição hipotética, julga a imperfeição do homem, mas Deus é, propriamente, aquilo que acontece. E isso é muito legal, porque... Deus é tudo o que nós fazemos. É isso. É tudo o que acontece. Não tudo o que nós fazemos, porque tem coisas que acontecem e nós não fazemos. Deus é tudo o que acontece no universo. E, portanto, Deus é o mundo como ele é. E, é claro, isso é também de extraordinária beleza, porque, de certa forma, permite a qualquer um conjecturar e supor a possibilidade de pensar Deus de uma forma radicalmente distinta. E isso é muito enriquecedor. Espinosa negava a existência de demônios, de revelações divinas, da vida após a morte e de um Deus julgador. Nada disso deveria ser aceito, dizia ele. Por isso, o pensamento de Espinosa foi condenado por praticamente todos os líderes religiosos de seu tempo, levando a sua ex-comunhão da comunidade judaica na qual cresceu. O que é o que é que Deus fortalecer, . . . Mente e corpo, segundo Spinoza, são dois aspectos de uma mesma entidade, o ser humano. Mente e corpo não são duas coisas separadas, são aspectos inseparáveis de todos nós, assim como os dois lados de uma moeda. Tudo o que ocorre com o corpo é sentido pela mente em forma de emoção ou pensamento. Da mesma forma, emoções e pensamentos influenciam o corpo. Assim, o sistema criado por Spinoza une fisiologia e filosofia, e é conhecido como teoria do duplo aspecto, monismo de duplo aspecto, duplo aspectismo psicofísico ou simplesmente duplo aspectismo. Como vimos, Spinoza entende que Deus é uma substância material pensante presente em toda a natureza, e como o homem faz parte da natureza, ele também é sua substância material pensante. Logo, matéria e pensamento, corpo e mente não podem ser concebidos separadamente, são aspectos integrados de uma única coisa. Spinoza acredita que todas as coisas, por serem Deus, têm atributos físicos e mentais, e não apenas o homem. Todas as coisas orgânicas e inorgânicas são constituídas por esses dois aspectos, uma vez que todas as coisas são Deus. O ser humano constituído de corpo e mente é apenas um tipo específico de manifestação dessa abrangente união entre pensamento e matéria que se chama Deus. No próximo vídeo conheceremos o que Spinoza pensa sobre o livre-arbítrio.